Olá gente, hoje eu vou fazer uma pegadinha com minha mãe. Hoje eu vou traçar ela, dizendo que duas galinhas morreram. Sem ter morrido, tá gente? É uma pegadinha. E bora ver qual é a relação dela. Pietro, veja lá se tem ovos. Eu vou ficar aqui para as galinhas não saírem, viu? Eita mãe! O que foi Pietro? As galinhas beberam os ovos todos, foi? Não, tem duas galinhas mortas. O que Pietro? Duas galinhas mortas, eu não acredito. Eita meu Deus, e agora? Fala Beto. Sabe de quem morreu? Não sei. Falei minha Nossa Senhora, e agora? Cadê Pietro? Essa galinha morta, Pietro. Seu safado mentiroso, Pietro. Ai que susto, Pietro, você me deu, viu? Abra aí Pietro, vai me deixar preso, hein? Vai Pietro, abra. Ai que susto. Deixe seu joinha e se inscreva no canal, viu gente? Da satélite. Vou prender ela aí. Tchau. Deixe o like e se inscreva. Tchau. 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 Tchau.